A Comissão de Educação da Assembleia Legislativa vai encaminhar ao Governo do Estado um documento cobrando a definição de uma data para o início da vacinação dos trabalhadores em educação contra a Covid-19. Esse foi o principal encaminhamento da audiência pública realizada no dia 13 de maio, com a presença de representantes das Secretarias de Estado da Saúde e da Educação e de entidades que atuam em defesa dos professores. Proponente da audiência, a deputada Luciane Carminati lembrou que outros estados brasileiros já iniciaram a vacinação dos professores, enquanto Santa Catarina ainda não. Essa é a grande questão aqui da audiência. Nós precisamos, mais do que a manifestação solidária por parte do governo, no sentido de compreender que tem que vacinar, nós queremos saber quando começa a vacina e por que não dá para fazer o que outros estados estão fazendo. Os representantes do Governo do Estado afirmaram que foi concluído recentemente um levantamento sobre o número total dos profissionais que atuam nas redes municipais, estadual e particular de ensino, e que agora será possível iniciar estudos para a vacinação dos trabalhadores da educação. Nós não temos doses suficientes para vacinar todos os trabalhadores da educação, mas nós podemos agora, de posse dessas informações, levar para a CIB, que é a Comissão Intergestores Bipartite, que é o fórum do SUS, do Sistema Único de Saúde, que faz todas as deliberações de todo o funcionamento, de todas as ações, principalmente de campanhas relacionadas à vacinação, para que nós possamos já deliberar quais são, se esses grupos vão ser contemplados e de que forma vai se dar a reserva dessas vacinas. Não foi possível fazer anteriormente porque não existia esse censo, vamos dizer assim, do quantitativo de servidores. E esse censo foi finalizado agora. Tem algum dado da Grande Florianópolis que teve que ser verificado ontem e foi finalizado. Agora a Secretaria do Estado da Saúde recebendo esse quantitativo vai poder colocar, conforme nossos critérios de prioridade, paralelo aos grupos prioritários que já estão acontecendo.